Alô galera, aqui é Marcelo, eu vou fazer o review desse capacete Shark, Shark Open Line é um capacete articulado, que você abre a parte frontal dele e com isso você consegue dar uma refrescada, você consegue ter parte do seu rosto descoberto então isso tem algumas vantagens, e ao meu ver a maior vantagem é você parado no sinal você no lugar, digamos assim, que o ar esteja mais limpo, você não tenha perigo de vir partículas contra a sua face, você tem essa possibilidade de articular o capacete além de articular, você consegue levantar a viseira também eu vou tirar isso aqui, isso aqui é a proteção do capacete quando ele vem zerado você tem a possibilidade de levantar a viseira também então eu vou mostrar para vocês aqui aqui, você tem a possibilidade de você levantar a viseira a viseira levanta manualmente, não tem aquele sistema lateral como alguns capacetes tem, para você levantar ela e ele, ele articula assim vou mostrar aqui para vocês tem esse botão aqui, você aperta esse botão tem esses engates aqui que vão aqui, aqui e aqui eles prendem aqui aí você fecha depois de fechado você aperta e abre outro detalhe importante como todo produto da Shark eu já tenho dois capacetes da Shark então a minha experiência com a Shark tem sido muito positiva como todo produto da Shark a qualidade do forro é excepcional então, ele tem esse sistema também aqui de engate rápido você vem aqui que eu gosto tem muita gente que fala mal ah, que o engate rápido ele não é tão seguro como o sistema de fecho se não fosse seguro pô, tu acha que a Shark uma empresa internacional de capacetes prêmios ia colocar um sistema desse? então é seguro sim eles fazem testes testes e, sabe você tem um sistema mais fácil aqui do que aquele sistema de fecho e pô, para quem está na cidade sabe, que muitas das vezes vai em um lugar rápido e tem que tirar o capacete esse sistema aqui é muito melhor vou deixar vocês darem uma olhadinha por dentro da qualidade do forro dele então, eu vou deixar vocês darem uma olhada aqui, ó aqui aqui o forro sai completamente certo? o forro sai completamente e é show de bola outra coisa que eu gostei desse capacete aqui ele tem ele tem aqui o selo do Inmetro então, isso quer dizer que esse capacete ele foi homologado aqui no Brasil ele tem as faixas refletivas aqui, a traseira a lateral e a outra lateral detalhe, né achar que não bota aquelas faixas refletivas horrorosas sabe, é uma faixa refletiva que que tem a ver com o capacete que ele acompanha o design do capacete não é aquela faixa horrorosa, não então esse capacete aqui apesar dele ser gringo ele está homologado aqui para as nossas estradas aqui nós temos vou mostrar para vocês essa entrada de ar aqui com o sistema de fechar e abrir muito fácil temos essa outra aqui com esse sistema também mesmo tipo de sistema fácil a viseira dele sai fácil sabe mas para que que você vai tirar a viseira você só vai tirar a viseira se houver necessidade entendeu de você pegar tem necessidade de você pegar e como posso dizer e trocar para outro tipo de viseira então você vai apertar esse botão aqui e a viseira vai sair eu não vou tirar porque não tem necessidade de mostrar isso para vocês é só apertar aqui pressionar que ela vai sair então o capacete é irado é show de bola vale a pena preço peguei uma promoção que ele estava sendo vendido por 999 reais detalhe a parte dos engates é metálica está aqui a parte onde prende o engate para o capacete basculhar é metálica então se você ver é preocupação com a segurança aqui eu gostei muito ele também tem a viseira solar vou mostrar para vocês aqui aqui ela ela é através desse sistema aqui então você vai colocar esse sistema para frente vou abrir bastante aqui você vai colocar aqui ou seja você não há necessidade de você usar óculos escuros de simples operação então galera eu recomendo o capacete preço não está ruim sabe apesar da alta do dólar eu senti que alguns alguns comerciantes eles estão se desfazendo né dos seus estoques não sei qual é o motivo disso então tem muitas promoções então sei lá quem quer comprar um capacete que tem preço cotado em dólar que é capacete gringo eu recomendo que vá lá e compre veja lá a promoção veja o capacete que você está interessado esse aqui é uma alternativa certo o design dele show de bola então vê que ele vem aqui assim ele tem um um relevo aqui então ele vem aqui assim ele tem um relevo você vê que ele explora ele explora várias formas aqui tem esse detalhe também um relevo aqui eu gostei muito do capacete número pra você saber o teu número é fácil é só você pegar uma fita métrica colocar em cima da orelha passá-la por cima da orelha e ver qual é a circunferência da sua cabeça tá esse aqui é 58 agora ele fica bem justo tá eu tô procurando usar capacete agora da forma correta né eu não quero mais capacete que fica folgado na cabeça não depois eu tenho um acidente aí o capacete sai já que eu tô usando o capacete eu vou usar ele da forma adequada então galera esse aí é o capacete ele é aquele meio pontiagudo aqui cheio de detalhes em alto relevo aqui outro aqui esse aqui é preto brilhante mas também tem preto fosso tem outras cores lá eu não vi ele com grafismo eu não gosto muito de capacete com grafismo não sabe eu gosto de uma coisa mais neutra sabe eu já até pensei em comprar branco por causa do sol mas eu gosto é de preto mesmo então não tem jeito então vamos fechar o vídeo aqui mostrando os detalhes do capacete pra vocês aqui ele tá dizendo que tem tamanho aqui até de 54 centímetros até 64 centímetros então os tamanhos vão de 54 a 64 então galera vou fechar aqui o vídeo com ele show de bola vale a pena quem gostou do vídeo dá um like isso um grande abraço que tchau 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 tchau